Olá, queridas crianças, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos estudar a página 244 a 252. Vamos lá? Tema, oficina de criação. Nossa, criança, eu amei o tema da nossa aula de hoje. Oficina de criação. Olhe à sua volta. Veja quantos objetos foram inventados por seres humanos. A cada dia são criados e produzidos mais e mais objetos. E o que fazemos depois de utilizá-los? Nestas aulas, você aprenderá a importância de reciclar e reaproveitar alguns materiais que usamos em nosso dia a dia. Criança, olha aí na sua volta e na sua casa, né? Quantos objetos que foram inventados? Por exemplo, a TV, o celular, o sofá, né? São muitos objetos que foram inventados, criança. De olho no texto. Acompanhe a leitura do poema pelo professor, ou seja, junto comigo. A morada do inventor. A professora pedia e a gente levava, achando loucura ou um monte de lixo. Latas vazias de bebidas, caixas de fósforo, pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícaras sem asa, recortes de bichos, pessoas, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecido, rendas, linhas, penas de aves, cascas de ovo, pedaços de madeira de ferro ou de plástico. Um dia, a professora deu a partida e transformamos, colamos e colorimos e surgiram bonecos esquisitos, bichos de outros planetas, bruxas e coisas malucas que Deus não inventou. Tudo o que nascia ganhava nome, pais, casa, amigos, parentes e país. E nasceram histórias de rir ou de arrepiar. E a escola virou morada de inventor. Elia José. Gostaram da leitura, criança? Olha lá, a professora, então, pedia para as crianças levar materiais e eles pensavam, nossa, para que a nossa professora quer esse monte de lixo? Até o dia que eles fizeram robô, aviãozinho, né? Olha, criança, eles estão o quê? Construindo brinquedos. E olha aqui, eu construí alguns brinquedos e eu vou convidar você para criar o seu brinquedo com material reciclável. Olha, criança, aqui eu fiz o quê? Você sabe? Ah, é um bilboquê. Opa! Faça esse brinquedo aí na sua casa, meus amores. Ah, eu fiz também o quê? Um robô. Um robôzinho, né? Faça o seu brinquedo e manda para a sua professora. Vamos participar. Ah, criança, esse daqui é muito legal. A bolinha de gude tem que entrar na boca da garrafa. Olha, tenta fazer, criança. Pede ajuda aí para a mamãe. Ah, eu fiz também um carrinho. Um carrinho usando, né? Uma garrafa com tampinhas. Aqui, meus amores, eu fiz um carrinho com uma caixinha, né? Caixa de creme dental. Faça você. Ah, e eu fiz também um muito especial. O nosso Papai Noel. E eu usei o quê para confeccionar o Papai Noel? Tampinhas. Tampinhas de garrafa. Criança, construa. Faça o seu brinquedo. Vamos fazer igual a morada do inventor, né? Já que nós não estamos na nossa sala, cada um vai fazer o seu brinquedo. Tira uma foto e manda para a sua professora. Combinado? Trocar ideias. Por que os alunos acharam loucura levar lixo para a escola? E aí? Olha lá. Os personagens não entenderam por que precisavam levar lixo para a escola, né? Igual o ano passado na nossa escola. Nós confeccionamos o robô, né? O robô usando caixas de sapato. Lembra dessa aula, criança? Construa o seu robô, o seu brinquedo. Vamos ser os inventores dos nossos próprios brinquedos. Combinado? Dois. O que eles fizeram com o lixo? Hum, olha lá. Eles transformaram o lixo em bonecas, bichos e bruxas. Três. Por que a escola virou morada de inventor? A escola virou morada de inventor, pois todo o lixo trazido foi transformado em algum brinquedo ou objeto. E agora, criança, você é um inventor, né? E o nosso desafio vai ser, você vai confeccionar um brinquedo com material reciclado. E vai mandar para a sua professora. Lembra da dona Helena, criança? Que ela juntava materiais recicláveis, né? E depois ela fazia aquela bela festa para as crianças. Então, né? Ela contribui com o meio ambiente. E você, quando confeccionar o seu brinquedo, como eu fiz aqui, você vai o quê? Contribuir com o meio ambiente. Você vai construir o seu próprio brinquedo. Seja você o inventor. Combinado? Muito bem. Transformando materiais. No poema Morada do Inventor, as crianças levaram objetos feitos a partir de materiais como vidro, metal, plástico e papel. Esses materiais podem ser reciclados. Isto significa que eles podem ir para uma indústria recicladora e ser transformados em novos materiais. Olha lá, criança. A indústria que faz a reciclagem desses materiais. Olha, mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas separem o lixo e o coloquem na lixeira certa para cada tipo de material. indústria da reciclagem de latas de alumínio. Olha, criança, tem pessoas que fazem a reciclagem de latinhas. Você conhece? Eu conheço muitas pessoas que reciclam latinhas, papelão. Olha, muito interessante. E contribui com o meio ambiente, né? O mais importante. Atividades. Um, observe as lixeiras e os materiais que devem ser depositados em cada uma delas. Criança, aqui, meus amores, nós temos quatro lixeiras, né? Eu tenho uma amarela. Na amarela, eu vou colocar o metal. A verde, o vidro. Azul, o papel. E a vermelha, o plástico. Você já viu esse tipo de lixeira? Ah, né? Tem muitos lugares que têm essas lixeiras. Inclusive, lá na nossa escola, temos. Cada grupo de materiais deve ser colocado em uma lixeira própria. Contórne cada grupo, usando a cor correspondente à lixeira. Olha lá, criança. Eu tenho latinhas, o plástico, o papel, o papelão e os vidros. Qual material que eu vou colocar na lixeira? Amarela? Olha lá. Na amarela, é as latinhas, o alumínio. Então, você vai pegar o lápis amarelo e vai circular as latas. Combinado, né? O metal. Agora, pega o lápis verde. Qual é o tipo de material que eu coloco na lixeira verde? Ah, tá. Vamos fazer primeiro o azul. A lixeira azul. O papel. Olha lá. O papel. Verde. Vai o vidro. Vermelho. O plástico. E o papel, né? Os jornais, revista, é azul. Criança, fica assim, meus amores. Faça junto comigo. Na lixeira amarela, você vai contornar os metais, né? Nós vamos descartar na lixeira verde, o vidro. Na lixeira azul, papelão, papel, revista, jornais. E na lixeira vermelha, o plástico. Fizeram? Vai fazendo, criança. Faça junto comigo, meus amores. Vamos cumprir com o nosso dever. Dois. Vamos fazer da escola uma morada do inventor? Com materiais recicláveis, invente um brinquedo ou crie um objeto com seu grupo. Aqui, criança, eu vou dar alguns exemplos, né? Como aqui na nossa aula, eu mostrei um monte de exemplos para vocês, que você pode confeccionar, né? O robô, o bilboquê, o carrinho, uma boneca, o Papai Noel com tampinhas. E olha aqui, outros exemplos que você pode fazer. Ah, criança, eu usei aqui, olha, garrafa pet, né? Muito legal esse brinquedo. Faça aí, meus amores. Peça ajuda para a mamãe, para a vovó, que está te auxiliando nas tarefas. Muito bem. Essa pessoa é muito importante para você, né? Olha, olha, criança. É o bilboquê. Esse aqui, ó. Só que eu não sei, eu não acerto a bolinha dentro do... Vamos ver? Nossa, é muito... Ah, acertei, criança, acertei. Faça aí na casa de vocês. Aproveita, meus amores. Vamos aproveitar a nossa infância, construindo o nosso próprio brinquedo. Olha, aqui é um avião, né? Olha, ele foi construído com um prendedor e com palitos de sorvete. Nossa, quanta criatividade, né? Olha, criança. Essa outra criança aqui, ela confeccionou carrinho. Carrinho de corrida. Sabe qual foi o material utilizado? Rolinho de papel higiênico. E colocou o quê? Tampinhas. Eita, criança inteligente, hein? Muito bem. Muito bem. Isso que é amar a natureza, né? Reciclar e ainda brincar. Parabéns. Opa! Olha. Aqui, essa criança confeccionou o jogo de latas. Olha, né? Com latinhas de milho. Ah, latinha qualquer que a mamãe tem aí na casa de vocês. Muito bem. Ah, criança. Olha esse outro brinquedo. É igual esse aqui, ó. Só que esse aqui eu não vou conseguir. É muito difícil. A bolinha tem que... Ah, pensei que eu tinha conseguido. A bolinha tem que entrar dentro da boca da garrafa. Faça, meus amores. Vamos tentar, né? Vamos aproveitar a nossa infância. Brincar. Olha lá. E ainda ser um inventor dos nossos brinquedos. Ah, olha aqui. Que legal. Você sabe quem são esses personagens? É os Minions? Será? E ele foi confeccionado com rolinhos de papel higiênico. Parabéns para essa criança. Nossa. Olha, criança. Foi construído outros bonecos, né? Olha, Homem-Aranha, Super-Homem, o Batman. Ah, esse aqui eu não sei. Você sabe? Eu não sei como chamar esse boneco. Faça, criança. Ah, você lembra do nosso palhacinho? Ele é um brinquedo. E eu confeccionei, né? O nosso palhacinho com tampinhas. Meus amores. E quantas tampinhas tinha mesmo no nosso palhacinho? 62 tampinhas. Faça você um palhacinho, né? Um brinquedo. Eu usei um rolinho e eu fiz os braços e as pernas com tampinhas. Lembra, criança, do nosso palhaço? O nosso desafio? Quantas tampinhas tem no nosso palhacinho? E você acertou? Você mandou para a sua professora? Ah, e um detalhe importante. Aqui eu fiz o quê? Uma pergunta. Quantas tampinhas tem no nosso palhacinho? E eu usei, olha aqui, o ponto de interrogação, o sinal gráfico. Lembra, criança? Muito bem. Você sabia? Muitas pessoas fazem arte com materiais recicláveis. Observe a seguir as obras criadas pelo artista plástico Olegário Monteiro. Nossa, criança, olha! Nascido e criado em Santos, São Paulo, o artista caminha pelas ruas da cidade coletando objetos para a criação de suas obras. Na volta para casa, começa a pensar o que criará com o material coletado. Ele encontra os mais diferentes artigos descartados pelos seres humanos, como tampas de plástico, pedaços de madeira, brinquedos ou partes deles, cacos de vidro, sapatos, cordas. E você? Você tem alguma obra de arte confeccionada com material reciclável aí na sua casa? Hum, muito bem. Ler e aprender. Nossa, eu amei esse título. Ler e aprender. Lá na página 249. Existem histórias que nos levam para o mundo imaginário e outras que nos trazem informações reais e nos ajudam a construir conhecimento. Você já pensou em quanto aprendemos sobre os mais diversos assuntos quando lemos? Atividades. Você aprendeu que separar e reciclar lixo é uma das formas de preservação do meio ambiente. Agora, ouça novamente o seguinte trecho do poema pelo professor, ou seja, junto comigo. Latas vazias de bebidas, caixas de fósforo, pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícaras sem asa, recortes de bichos, pessoas, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecido, rendas, linhas, penas de aves, cascas de ovo, pedaços de madeira, de ferro ou de plástico. Você acompanhou a leitura junto comigo? Vamos tentar, meus amores. Vai passando o dedinho embaixo de cada palavra. Combinado? Criança, escreva o nome de alguns objetos citados no poema de acordo com a regra de cada coluna. Criança, aquele poema que nós acabamos de ler, nós vamos escrever nessa coluna papel, né? Eu tinha a revistas e os jornais. Então, aqui você vai escrever jornais. Vai fazendo. Jornais. Começa com a letrinha J. Termina com S. Vamos ler? Jornais. Agora, nessa coluna, metal. Olha lá. Latas de bebidas. Vai copiando. Latas. Espacinho. De. Espacinho. Bebidas. Pedaços de ferro. Ah, então, naquele texto que nós acabamos de ler, né? Metal é a latas de bebidas e pedaços de ferro. Copiaram? Agora, o plástico. Brinquedos. Ai, que palavra bonita! Brinquedos. E o nosso desafio vai ser, você é o inventor. Você vai construir o seu brinquedo usando material reciclável. Combinado? E pedaços de plástico, né? Então, no texto, plástico, brinquedos e pedaços de plástico. Copiaram? Vai fazendo, criança. Dois, copia do poema. As palavras escritas com. Ah, tá. Nós vamos escrever palavras com. Como chama mesmo essa letra? X. X é do Xexel. Lembra da história do Xexel? O passarinho que mora lá no céu. Olha lá o X. Vamos escrever palavras com o X? Caixas. Xicaras. Olha lá. Vai copiando. Caixas. Xicaras. Né? Agora, nós vamos escrever palavras com NH. H. Eu tenho linha. Copiaram? Li é o L. Aí, eu vou colocar o I. Li. Inha. É o L. H e o A. Agora, criança, eu vou escrever palavras com LH. Embrulho. Essas palavras, né? Estão no texto que nós acabamos de ler. Retalhos. Embrulho e retalhos. Agora, palavras com R e R. Quando está forte. Olha lá. Ferro. Olha. Dois R's com O. Copiaram? Muito bem. Três. Separe as palavras que estão emendadas. A. A. Criança. Aqui, nesta frase, as palavras estão todas grudadas, todas juntinhas. Eu posso deixar assim? Não. Elas estão emendadas. O que eu vou fazer? Separar. Entre uma palavra e outra, eu deixo espacinho. Lembra disso, criança? Olha lá. Latas. Latas. Não terminou com a letrinha S? A letra mais bonita do alfabeto. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Eu faço latas vazias. Olha lá. Terminou com S. De bebidas. Caixas de fósforo. Agora, nós vamos copiar e deixando o espacinho. Olha lá. Latas. O que é que eu tenho que deixar? Espaço. Uma palavrinha e outra. Vazias. Olha, espacinho. De bebidas. Vírgula. Caixas de fósforo. Copiaram? Muito bem. B. Nossa, criança. Essa frase, o que aconteceu? Está tudo grudado, todas as palavrinhas emendadas. Vamos separar? Faça junto comigo. pedaços. Pedaços. Olha lá. Pedaços. Não terminou com a letrinha S? Passa aí um tracinho para separar. De papel. De embrulho. Olha lá. Espacinho. Fitas. Brinquedos. Espacinho. Quebrados. Pedaços. Xicaras. Sem asa. Cuidado que é aqui o finalzinho, meus amores. Xicaras. Terminou com S. Aí eu vou separar, né? Sem asa. Vamos copiar essa palavra, deixando o espacinho entre uma palavra e outra? Olha lá. Pedaços. Espacinho. De papel. Olha o espacinho. De embrulho. Espacinho. Vírgula, né? Espacinho. Fitas. Vírgula. Brinquedos. Espacinho. Quebrados. Vírgula. Xicaras. Espaço. Sem. Espacinho. Asa. Criança, vamos contar quantas palavras tem nessa frase? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze palavras, né? Entre uma palavra e outra. Espacinho. Copiaram? Vai copiando. C. Nossa! O que que aconteceu? As palavrinhas estão todas emendadas. Eu posso deixar assim, criança? Não. Vamos fazer junto comigo? Olha lá. Recorte. Recorte. Começa com a letrinha R. Não termina com E? O que que eu tenho que deixar? Espaço. Termina com E. Espacinho. De bichos. Olha lá. Espacinho. Pessoas, luas e estrelas. Rebistas e jornais lidos. Retalhos de tecido. Separaram as palavrinhas? Agora nós vamos copiar a frase deixando o espaço. Olha lá. Recorte, espaço, de bichos, vírgula, pessoas, vírgula, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecido. Vamos contar quantas palavras temos nessa frase? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Copiaram? Vai fazendo, criança. Vamos fazer, né? O nosso dever. Quatro, complete o quadro de acordo com as letras indicadas. Copie as palavras do poema Morada do Inventor. Siga os exemplos. Criança, no texto, né? No poema Morada do Inventor, nós vamos copiar palavras com as. Olha lá. Latas, olha lá. Olha o as. Latas, vazias, bebidas. Copiaram? Com as. Latas, vazias e bebidas. Lá do poema Morada do Inventor. Não pode ser qualquer palavra. É para retirar do poema essas palavrinhas. Combinado com os. Olha lá. O O e o S. Os. Nós temos fósforos, pedaços, bichos. Olha lá. Os, os, os e o os. Fósforos, pedaços e bichos. Agora com o E's. Recortes, estrelas, parentes. Olha lá. Então, com o E's. Recortes, estrelas, parentes. Agora, nós vamos escrever palavra com is. Revistas, jornais e pais. Copiaram? Cinco. Nas palavras a seguir, a letra L tem o som da letra U. Ah, tá. Metal. Olha, criança. O L tem barulhinho do U. Metal, azul, papel, alto, calmo e palco. A, nas três primeiras palavras, que posição a letra R com o som de U ocupa? Olha lá. No final, né? O L está no final da palavra. A letra L aparece no final da palavra. Olha lá. Copiaram? B. Observe as palavras em que a letra L está no meio e que apresenta o som de U. As letras que vêm depois dela são todas vogais ou consoantes? Vamos ver? Olha lá. O L tem o som do U. Depois do L, eu tenho a letra T. O T é vogal ou consoante? Ah, consoante. Calmo. Olha lá. O M, consoante. Palco. Olha o C. Consoante. Então, são consoantes. Então, são consoantes. Eu tenho depois do L, o T, o M e o C. C. Contorne as palavras em que a letra L tem o som de U. Anel. Anel. Ó, barulhinho do U. Salto. Valsa. Cordel. Anzol. Talco. E filtro. Aqui, criança. O L, nessas palavras, não tem o som de U. Olha. Lá. Lanche. Maluco. Olha o L. O L e U. Barulhinho de L. Palito. Olha aqui o Li. Tem barulhinho de U? Não. Piloto. Agora, o som de U. Anel. Aqui tem. Tem o barulho do U. Normal. Salto. Valsa. Cordel. Anzol. Talco. E filtro. Vamos jogar? Quem tem palavras escritas com? Você vai destacar o anexo 4, as fichas do jogo, né? Olha lá. Quem tem palavras escritas com? Então, você vai destacar esse anexo. Olha lá. Palavras com L e H que tenha no nosso jogo. Malha, molho e galho. Olha lá. Essas palavrinhas têm o L e H. Agora, com N e H. Nenhum. Caminho. Lenha. Com os. Posta. Mosca. Costume. E com as, eu tenho caspa. Asma. Pasta. Pasta. Criança. Destaque esse anexo da sua apostila, né? Palavrinhas com L e H. Palavrinhas com N e H. Nós temos nenhum. Caminho. Lenha. Com os. E com as. Né? Brinca aí na sua casa, meus amores. Né? Vamos aprender brincando. Vamos ser os construtores do nosso saber. Combinado? Vamos construir as palavrinhas. Com X. Xadrez. Lixo. E exército. Com IS. Abismo. Cisco. E bispo. Com dois R's, né? Quando tá forte. R e R. Eu tenho correr, carro e macarrão. Com ES. Eu tenho festa, testa e escola. Combinado? Né? Vai fazendo, criança. Tenta ler, meus amores. Vamos tentar. Tarefa do dia, página 252. Você vai fazer, bem bonito. Né? Pede ajuda pra mamãe, pra pessoa mais importante que está te auxiliando nas suas tarefas, na qual nós, professoras, somos muito gratas. Né, criança? Vai tirar uma foto e vai mandar para a sua professora. Combinado? O recado, o anexo 4. Quem tem palavras escritas com? Aqui nós já fizemos, mas você vai continuar, né? Essa atividade, essa brincadeira, né? Aí na sua casa. Combinado? Tchau, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí